É meu amigo, o governo atual não brinca em serviço não, tá rolando imposto aí pra importação, imposto sindical, imposto pra MEI, imposto pra criptomoedas, inclusive o das criptomoedas tá um negócio absurdo, né? Bom, meu nome é Marcos Eduardo, se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo também, isso ajuda bastante. E você quer aproveitar esse momento de baixa pra potencializar o seu lucro no mercado das criptomoedas? Mas acesse o primeiro link na descrição, que é o treinamento completo que eu desenvolvi pra você, que te ensina renda passiva e trade. Cara, na boa, não tem mais desculpa pra você não fazer dinheiro no mercado das criptomoedas, bora lá. Bom, então, começando aqui na questão dos impostos, né, os importados, né, primeiramente o governo falou, ah não, vamos aí começar a taxar, vamos colocar o imposto e tudo mais. E o povo reclamou, o governo voltou atrás, agora que a poeira abaixou, né, a engrenagem girou pra frente de novo e a taxação aconteceu. Então tá rolando, às vezes, imposto de até 93%, né, quase 100%, então isso significa que 50 dólares, né, dá quase 250 reais. Então, se você compra um produto de 250 reais, qual é o risco de você acabar pagando 500 reais nele? Ô louco, né, impressionante, eu realmente tô meio chocado. Eu não sou nem a favor de imposto, mas já que existe, né, e já que estamos aí em uma emulação democrática, eu não sei se 100% de imposto é o correto, né, eu, sei lá, pra mim isso daqui tá um absurdo sem tamanho. Mas não acaba por aí. O governo quer aumentar o teto de faturamento e o imposto de quem faturar mais, ou seja, o governo também tá querendo punir quem tem sucesso, punir as pessoas mais inteligentes, punir você por ser mais inteligente, punir você por conseguir mais lucro, punir você por ser mais esperto, punir você pelo fato de você prosperar mais, né, o Estado tá começando a querer punir a prosperidade, né, é um país programado pra você ser pobre, né, então o MEI aí tá correndo o risco de pagar mais imposto também em breve. Sem contar, né, que volta aí o retorno do imposto sindical, que eles deram até um outro nome aqui, enfim, mas agora é obrigatório esse negócio, até então não era. E tem a história de tributar os super ricos, né, poxa, e pra que eu fiz uma postagem no Instagram, o pessoal criticou pra caramba, né, tudo é que eu não ligo pra crítica, mas eu só fico meio triste às vezes que as pessoas não entendem o básico, né, e isso me entristece, eu não fico chateado, o pessoal tacar pedra, brigar, enfim, mas eu publiquei um vídeo aqui, que é esse daqui que tem o Haddad, né, falando de taxar os super ricos, né, e basicamente o pessoal ficou todo revoltadinho aí nos comentários, né, falando que eu não entendo nada, que o Brasil tem dinheiro sim, e a grande verdade, né, gente, é que o governo, ele não tem dinheiro, tá, o governo, o que ele tem é o que ele cobra de impostos, tem duas maneiras do governo fazer dinheiro, ou ele rouba das pessoas e chama isso daí de imposto e tem a cara de pau de te chamar de contribuinte, ou ele imprime mais dinheiro, nos dois casos você lesa a economia, só que tem um movimento, né, muitas pessoas falam, ah, não, a gente tem que taxar os ricos e os super ricos, só que o que acontece é que o cara que ele é rico, ele não paga imposto, olha, ah, o cara vai lá, tem uma fábrica de, tem uma fábrica de caneta, né, ele fabrica caneta, e aí o que acontece? Se o governo chega e fala assim, eu vou dobrar os seus impostos, eu vou cobrar muito mais de você, vou punir você porque você é próspero, o que ele faz? Ah, é, você vai cobrar mais imposto? Tá bom, eu vou repassar aqui no valor dos produtos, porque quem compra os mesmos produtos são os pobres, e daí, no fim das contas, quem é que tá pagando imposto é o pobre, é só o pobre que paga imposto, entendeu? Daí, ah, tem um negócio também chamado curva de Laffer, sabe o que isso significa? Isso significa que quanto maior a carga tributária, maior os impostos, menos o Estado arrecada, parece loucura isso, mas vamos lá, então existe aí o imposto zero, digamos que o Estado precisa ganhar dinheiro, ele precisa faturar e não quer imprimir mais dinheiro, solução, imposto. Se ele cobrar 0% de imposto, ele não vai faturar nada. Agora, se ele cobrar 100% de impostos, vamos lá, ele cobrou 100% de imposto, é, tudo o que a pessoa ganha, todo o salário dela, todo o lucro vai pra mão do governo. O que que isso significa? Significa que, novamente, o governo não vai ganhar nada. Isso por quê? Pra que que eu vou, cara, pra que que eu vou sair de casa, trabalhar, pra que que eu vou empreender, se tudo que eu ganhar vai na mão do governo? Eu fico em casa deitado sem fazer nada, muito melhor, né, do que sair, trabalhar e entregar todo o dinheiro na mão do governo. Então, tecnicamente, tanto o 0% quanto o 100% são extremamente lesivos ao próprio governo, então ele não consegue arrecadar. Então, deve haver uma métrica aí no meio que, até então, seria algo saudável. E daí, o que acontece? Quando você começa, quando você tem um imposto mínimo, por consequência, o empresário, ele pode contratar mais, ele pode vender mais, né, começa aí pela parte da venda. Então, mais pessoas vão poder comprar o produto, tanto porque o produto, em tese, é mais barato, então as pessoas têm mais acesso, isso faz a economia girar mais rápido, e daí, mais pessoas comprando, ele vai produzir mais, o que vai levar ele até uma necessidade de contratar mais pessoas, comprar mais os fornecedores, então o desemprego diminui, a concorrência, por necessidade de mão de obra, aumenta e, por consequência, os salários começam a subir. Agora, a partir do momento que o imposto começa a subir muito e ter uma carga tributária muito grande, por consequência, o empreendedor vai ter que repassar isso daí no preço do produto, ele vai cobrar mais caro, menos pessoas vão comprar aquele produto, a produção dele vai cair, ele vai ter que mandar embora os funcionários, e como vai ter muita gente desempregada, até os funcionários que sobraram, ele pode oferecer um salário mais baixo, porque não tem concorrência. Se alguém tiver satisfeito com o salário, a pessoa pede as contas, ele contrata outro no lugar, porque o mercado de trabalho vai estar cheio de pessoas, né, lei de oferta e demanda, cheia de pessoas querendo trabalhar, por consequência, ele pode pagar um salário baixo, o desemprego aumenta, e o dinheiro que o governo achou que estava ganhando, ele vai, tecnicamente, estar perdendo, porque essa galera que ficou desempregada vai dar entrada no seguro-desemprego, que é o governo que paga. E os auxílios, também, são pagos pelo governo. Então, assim, é um ciclo sem fim, esse negócio de começar a subir imposto. Por quê? Quanto mais caro você cobra, menos você arrecada. Só que governos que têm políticas assistencialistas, como o atual, por exemplo, eles têm uma dificuldade muito forte em entender isso. O negócio não dá certo em nenhuma parte do mundo. Por que aqui no Brasil vai dar certo? Por fim, não basta essa cobrança toda de impostos aí, a gente ainda está fazendo excelentes negócios, né? A Argentina perde metade do faturamento com exportações de grãos. A Argentina, ela está fechando aí alguns acordos com o Brasil. Está rolando essa ideia ainda de emprestar dinheiro para a Argentina e criar uma moeda comum com ela. Então, assim, o país está capengando, está passando por sérios problemas financeiros. Eu penso que a gente deveria fazer acordo com quem está bem. Eu penso que se fosse para emprestar dinheiro, deveria emprestar dinheiro para quem tem uma alta probabilidade de pagar. Eu penso que se é para se aproximar, é para se aproximar de alguém que possa nos levantar e não nos puxar para baixo. E, por fim, imposto das criptomoedas, que é o mais tenso aqui, cara. De tudo que eu passei para você, esse daqui, eu acho que é o pior. Por quê? Governo não desiste e entra com o pedido para cobrar 22,5% de imposto. De quem tem criptomoedas em corretoras internacionais. Então, até o momento, se você gastava, se você girava até 35 mil reais por mês em criptomoedas, em tese, você pagaria, não pagaria nada. Acima de 35 mil, você pagaria 15% e daí ia ter uma tabela progressiva, até que chega nos milionários e os milionários pagariam 22,5%. Só que a ideia agora é reduzir isso para 6 mil reais. Então, ao invés de ser 35 mil reais, serão um total de 6 mil reais. E ainda, se é corretora internacional, você já vai pagar o teto do imposto, os 22,5%. Ou seja, está punindo as pessoas por prosperarem. Está punindo as pessoas por buscarem melhores oportunidades de trabalho, melhores oportunidades de lucro. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu tenho 35 anos. Eu nunca vi, eu nunca vivi, aliás, e vi algo assim. A pessoa que se esforçar mais, se empenhar mais, trabalhar mais, estudar mais, é a que mais vai ser punida pelo governo. Isso daí não faz o menor sentido. E o que você acha a respeito disso tudo? Coloca aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e até mais.